Há mais de 10 anos foi criado e votado na Assembleia Legislativa do Estado os limites territoriais. Com a aprovação dos limites, os municípios do Alto Acre foram os mais prejudicados. Os vereadores do município de Brasileia já estão analisando para formar uma comissão para discutir os limites territoriais do Alto Acre. Está dentro dos limites de outros municípios. Então, trouxe essa discussão para a mesa diretora, todos os vereadores estão nesse momento abraçando a causa porque conhece as dificuldades que nós temos em todos os setores. Então, nós apresentamos esse requerimento e para que a mesa diretora tome providência e crie uma comissão parlamentar de vereadores do município com vereadores de outros municípios vizinhos como Epitá Solândia, Chapuri e Assis Brasil, a gente rediscuta esse assunto para que seja dado continuidade à possível irregularização desse limite ou, no mínimo, construir juntos um termo de cooperação técnica entre as prefeituras que lhe dá a organização jurídica para que ele possa atender a esses produtores. O que não pode é deixar os produtores sem resposta quem é responsável por eles. Nós temos atividades aqui como apoio à mecanização, aqui perto do Polo de Brasileia, nós temos os ramais do 19 e que estão todos prejudicados. Hoje, um produtor rural, para ir fazer um GTA dos seus animais, pequenos animais que vendem, tem que ir a Chapuri, aqui bem próximo da cidade. Então, todo esse assunto vem para dentro dessa discussão e nós criar um fórum de debate sobre isso para, no mínimo, a gente construir um termo de cooperação técnica onde responsabilize e dê segurança legal para que os prefeitos possam atender melhor esses produtores. Obrigado.